Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Diz que não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar A gente se amar Demais Nada mais Pois tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa 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 Tem que ser assim, nasceu meu coração, não diga, não precisa